O conflito ambiental no Mar Vermelho, diplomacia urgente para evitar uma catástrofe. No Mar Vermelho, enquanto o conflito armado no Iêmen domina as manchetes, uma crise ambiental silenciosa ameaça desencadear uma catástrofe de proporções devastadoras. O F.S. Ossafir, um navio tanque antigo, está ancorado próximo ao estratégico porto de Raziça, carregado com petróleo e resíduos tóxicos. A complexa dinâmica política na região, entre os Oltis e o governo Iêmenita, tem impedido os esforços liderados pela ONU para resolver a situação. Apesar de uma operação bem-sucedida que transferiu parte do petróleo do Safir para outro navio, o MTM, por US$ 121 milhões, o impasse persiste. Questões sobre a propriedade do petróleo transferido e a remoção segura dos navios mantêm o impasse em um ponto morto. Os Oltis, utilizando os navios como moeda de troca nas negociações, não mostram disposição para resolver o problema. O relógio ambiental continua a contar. O Safir, com seu casco corroído, representa uma ameaça iminente. Um vazamento não só devastaria o ecossistema do Mar Vermelho, mas também interromperia rotas comerciais vitais, prejudicando a economia regional e global. Cerca de 70 mil toneladas métricas de resíduos perigosos a bordo aumentam a urgência da situação. Embora empresas como a City Salvage e a Euronar tenham sido contratadas para remover o petróleo e fornecer um navio substituto, a remoção completa dos resíduos tóxicos ainda não ocorreu. Uma solução diplomática urgente é necessária, considerando tanto a segurança ambiental quanto às complexidades políticas do conflito emenita. A situação dos navios FSO Safir e MTM destaca as interseções entre conflito, ecologia e política internacional. O momento para a ação é agora, mas a solução permanece esquiva, pendente no delicado equilíbrio das relações globais e na vontade política dos envolvidos. Tensões do Mar Vermelho afetam o mercado de exportação de carne de frango. As exportações brasileiras de carne de frango para países do Oriente Médio estão em ascensão, com um notável aumento nas vendas para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos no primeiro bimestre deste ano. No entanto, preocupações surgem devido à queda nas exportações para territórios próximos do Mar Vermelho, como Egito e Iêmen, possivelmente influenciadas pelas tensões da região. De acordo com dados da SESECS, as exportações de carne de frango brasileira para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aumentaram impressionantes 18% em comparação ao primeiro bimestre do ano passado. Esse crescimento é significativo e indica a força do mercado nessas nações. No entanto, a situação se torna menos otimista ao considerar as exportações para Egito e Iêmen. No caso do Egito, houve uma queda de 28,7% em relação ao último bimestre de 2023 e uma redução expressiva de 57,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As exportações para o Iêmen também apresentaram uma diminuição considerável, com uma queda de 27,6% em relação ao último bimestre de 2023 e de 21,4% em comparação com janeiro e fevereiro do ano passado. Essas quedas podem estar diretamente ligadas às tensões do Mar Vermelho, que afetam as rotas de navegação e o comércio na região. O Iêmen, em particular, é um dos maiores mercados para a carne brasileira no Oriente Médio, e sua diminuição como mercado preocupa os agentes do setor avícola nacional. A incerteza geopolítica na região do Mar Vermelho continua a ser um fator a ser monitorado de perto pelos exportadores brasileiros de carne de frango. Acordo diplomático, China e Rússia garantem segurança de navios dos outis no Mar Vermelho. A China e a Rússia selaram um acordo com os outis, grupo rebelde do Iêmen apoiado pelo Irã, para garantir a segurança de seus navios no Mar Vermelho. Diplomatas dos dois países realizaram uma reunião em Oman com Mohamed Abdel Salam, uma figura política proeminente dos outis, para evitar possíveis ataques contra as embarcações na região. Segundo relatos da Bloomberg, os outis informaram a China e a Rússia que seus navios poderão navegar pelo Mar Vermelho sem temer hostilidades. Em contrapartida, os países asiáticos concordaram em oferecer apoio político aos outis em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU. Essa medida marca uma mudança significativa na dinâmica geopolítica da região, com China e Rússia intervindo diretamente em um dos conflitos mais voláteis do Oriente Médio. A garantia de segurança para os navios outis pode ter implicações tanto para o transporte marítimo na área quanto para as relações diplomáticas globais. No entanto, detalhes específicos sobre como esse acordo será implementado ainda não foram totalmente esclarecidos. A natureza exata do apoio político que a China e a Rússia fornecerão aos outis nas organizações internacionais permanece em aberto. Esse acordo levanta questões sobre a estabilidade na região do Mar Vermelho e como outras potências regionais e globais responderão a essa nova dinâmica. Além disso, destaca a crescente influência da China e da Rússia no cenário geopolítico do Oriente Médio e sua disposição para se envolver em crises regionais complexas. A conclusão desse acordo pode ter implicações de longo prazo para a segurança marítima no Mar Vermelho e para os esforços diplomáticos para resolver o conflito no Iêmen. O desenvolvimento futuro desse acordo e suas consequências serão observados de perto pela comunidade internacional. Estados Unidos interceptam o ataque do Grupo Rebelde Outis no Mar Vermelho. No sábado, 9, o governo dos Estados Unidos relatou que tropas norte-americanas interceptaram um ataque em larga escala lançado pelo Grupo Rebelde Outis no Mar Vermelho. Drones militares foram abatidos durante a operação. O Comando Central dos Estados Unidos informou que a série de ataques ocorreu entre 4 horas e 6 horas e 30, horário local, não apenas no Mar Vermelho, mas também no Golfo de Adem, entre o Iêmen e a Somália. As tropas americanas, junto com forças de colisão, identificaram o lançamento de vários veículos aéreos não tripulados, que representavam uma ameaça para navios cargueiros e embarcações militares na região. Segundo o Comando dos Estados Unidos, 15 drones com capacidade de ataque foram neutralizados. Essa ação ocorre em meio a uma escalada de ataques do Outis nos últimos meses, resultando em respostas militares dos Estados Unidos e seus aliados contra alvos do Grupo Rebelde no Iêmen. Na última quinta-feira, 7, três civis foram mortos após um ataque a um navio no Mar Vermelho, marcando as primeiras vítimas civis desde o início dos bombardeios na região. Outis, apoiados pelo Irã, têm intensificado seus ataques contra navios comerciais em protesto à guerra em Gaza, controlando grande parte do Iêmen. Desde novembro, vários ataques contra navios foram registrados na região. Em fevereiro, um navio de carga naufragou após ser atingido por um míssil. O grupo prometeu continuar os ataques até que Israel cesse o conflito em Gaza. E alertaram que responderão atacando navios de guerra dos Estados Unidos se forem alvos. Esses ataques têm perturbado o comércio internacional na rota entre a Europa e a Ásia, representando cerca de 15% do tráfego marítimo mundial. Muitas companhias de transporte marítimo suspenderam operações, optando pelo trajeto mais longo ao redor da África para evitar riscos.